Bom dia! Hoje é o segundo dia aqui no hotel em Natal e a gente tá curtindo a piscina aqui. Estamos todos aqui. Eu tive sorte que amanheceu um sábado bonito de sol e as nuvens ficam muito bonitas, né? Tá muito bonito o dia hoje. O sol tá bem gostoso, não tá quente, mas tá com a temperatura boa pra gente aproveitar essa piscina gostosa. E eu já tirei algumas fotos. Depois, se vocês quiserem ver, vocês vão lá no Instagram. Que depois, mais tarde, eu vou colocar foto lá no Instagram. Pra quem quiser ver. E eu tô aqui curtindo a piscininha. Eu acho que eu vi aqui também. Olha todo mundo aqui. E no decorrer do dia eu vou mostrar mais. Tá bom? E no decorrer do dia eu vou mostrar mais. Mimila! Então, hoje a gente tá aqui no sábado, né? No segundo dia aqui do hotel, né? Eu tô aproveitando um pouquinho a piscina aqui com a família. E depois eu já tirei algumas fotos. Depois eu vou tirar mais fotos ali na praia com o Camilinha e o pessoal, se eles quiserem também. E depois eu não sei o que é que eu vou fazer. A gente, mais tarde, quando o sol tiver mais fraquinho, a gente vai tomar banho, trocar de roupa, descansar um pouquinho e sair pra dar uma volta. Aí o que eu puder ir mostrando, eu vou mostrando. Tá bom? No decorrer dos vídeos. Pra quem quiser acompanhar essa viagem aqui de Natal comigo, tá bom? E não esqueçam de dar o meu joinha e de se inscrever, quem ainda não tá inscrito, pra acompanhar esse diário de viagem aqui que eu tô fazendo. Tá bom? E até os próximos vídeos.